Desta vez nós estamos no cemitério municipal da cidade de Águas Lindas de Goiás. É aqui que acontece a cerimônia de velório e também enterro da vítima Poliana de Freitas, 38 anos, diarista que foi morta a facadas pelo ex-companheiro Alcimar da Silva, 47 anos. O crime aconteceu neste último final de semana aqui na cidade de Águas Lindas e estarreceu e chocou toda a sociedade. O suspeito foi detido nesta manhã de segunda-feira pela polícia militar. Inclusive, segundo informações da polícia, ele estava fugindo da cidade com uma certa quantia em dinheiro. Nesta capela simples aqui do cemitério de Águas Lindas, os familiares, amigos e conhecidos dão o último adeus à Poliana de Freitas. Mulher que era batalhadora, cuidava dos três filhos, que nesta história com o esposo, até então, o Alcimar da Silva, ela tinha separado, inclusive pediu até uma medida protetiva de urgência, lá no ano passado. Mas só que agora, recentemente, ela decidiu dar uma chance para o Alcimar da Silva. reatou essa relação, mas só que, infelizmente, meio que uma tragédia anunciada acabou dessa forma. Domingo de manhã, a filha dela mais velha, né, a Luma, 20 anos, mandou mensagem, informou do ocorrido. A gente já foi direto na casa dela, viu a situação como é que estava. E ela me contou que, da madrugada do sábado para o domingo, recebeu uma mensagem de um dos irmãos e, nesse áudio, dizia que o pai teria matado a mãe dela. Ela correu para a casa da mãe dela, chamou a polícia, logo em seguida a polícia chegou rapidamente, chegou lá, foi precisar arrombar a porta e, quando a polícia chegou, o pior já tinha sido acontecido. A criança que estava trancada no quarto, que ele acabou pedindo para ela ficar trancada, ele tinha lesionado essa criança, né, ferindo o próprio filho. Sim, infelizmente, na situação ali, a criança tentou defender a mãe e a faca raspou na mãozinha dele, machucou, teve que ser levado para a UPA também, está tendo todos os cuidados necessários agora para não piorar a situação da mãozinha dele. Nós temos um áudio que nós recebemos aqui na Record, um áudio desesperador, que a Poliana, ela fala com uma amiga, demonstrando medo e falando da situação, que dá vontade de sair de casa por conta dessa relação que ela tinha com o Alcimar e que, felizmente, acabou em tragédia, acabou em morte. Vamos ouvir esse áudio. Ontem à tarde, aí ele chegou, começou a me dar uns empurrões, sabe? Mas eu vejo assim no olhar dele que ele não quer me dar um empurrões, ele quer, tipo, me enforcar. E aí ele está com as atitudes suspeitas, aí teve uma hora que ele saiu daqui da sala, aí foi ali para fora, aí meu filho saiu, meu filho disse que ele estava escondido ali de trás, eu não sei, é que a mente dele está tramando. Aí, por isso que eu acho que eu não vou esperar, não. Eu tenho que ir embora daqui mesmo, porque na hora que o oficial ligar para ele, que com certeza é hoje, ele vai vir furioso em cima de mim hoje. Eu vi um aluguel ali, o cara disse fazer 400 reais para mim, entendeu? Eu estou pensando aí nessa possibilidade de sair fora. Casa, deixa aí a casa. Depois vende, né, não? Porque vale a vida da pessoa. Temos alguns ritos a seguir agora, precisamos definir com quem vai ficar a guarda das crianças, abrir processo nesse sentido, questão de inventário também. Lembrando que em menos de duas semanas, três mulheres foram assassinadas pelos ex-companheiros, companheiros, aqui na região do entorno. Um caso em Valparaíso, Úrsula, foi morta pelo companheiro. O outro caso em Planaltina, Késia Jordana, morta pelo companheiro, a polícia trabalha nessa hipótese. E agora, a poliana de frente.